Eu estou recebendo aqui no estúdio, ele, Girligam Ferreira, é um nome diferente. Tudo bem? Bom dia. Bom, nós vamos falar aqui sobre a reciclagem do lixo da cidade de Teresina. O lixo, quando reciclado, corretamente, pode ser transformado em artigo para comercialização. E essa é a missão do projeto Emaús Trapeiros, criado em 1997 no bairro Pissarreira e já é referência aqui na cidade de Teresina e no Piauí também como um todo. Girligam, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Obrigado você ter se disposto de um tempinho para vir aqui na nossa entrevista, trazer informações para os nossos ouvintes. Como é que está o trabalho do Emaús? O que realmente eles fazem lá? É uma cooperativa? Funciona como uma cooperativa? Funciona como uma cooperativa, só que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Aí a gente recebe esse material reciclado. Aí tem o pessoal, é dividido lá o pessoal que faz a triagem de todo esse material. Entendi. Tem a questão da separação, não é isso? Isso, tem que ser feita toda a triagem. Separado papel, plástico, papelão. Tudo tem que ter um destino certo. Entendi. Então vamos lá. O Emaús já existe esse tempo todo aqui na cidade de Teresina. Mas a sua atuação, como é que é? Tipo, eu estou lá e aí explica para a gente como é que é essa história de trabalho do Emaús. Como é que tudo começou, vai. Bom, o Emaús nasceu a partir da necessidade de algumas pessoas que participavam de uma pastoral operária. Um dos objetivos principais do Emaús é a geração de trabalho e renda. Hoje são quantas pessoas que estão lá atuando? 18 famílias trabalham diretamente lá dentro do Emaús. Mas existem as pessoas que são beneficiadas indiretamente também com esse trabalho. E no caso, quais são os materiais que vocês estão lá se utilizando para essa reciclagem? Isso, a gente tem a coleta de papelões, plástico, vidros, latas de aço. Materiais recicláveis em geral a gente tem essa coleta. Entendi. Esse material também, depois de feita a triagem, depois de reaproveitado todo esse material, ele é comercializado? Isso. Como é que é feita essa comercialização? A gente faz a triagem de todo esse material e é vendido para as indústrias de reciclagem. O papelão de novo vai ser transformado em papelão, papel branco também. Entendi. Aí no caso, o que é que é feito com esse dinheiro? Pô, arrecadou lá depois de um período de triagem, esse processo todo. Aí depois da comercialização, o que é que é feito com esse dinheiro? O dinheiro desses materiais é, para mim, não tem mesmo o projeto. Para manter o projeto, a entidade. As famílias que já estão participando. Como eu lhe disse, a geração de trabalho e renda desse material. Que é importante. Primeiro, a importância maior é não deixar ir para a natureza produtos que podem, de certa forma, ser reaproveitados. Isso, reaproveitados e gerando trabalho e renda. E também ajudando aí os familiares. E quais são os produtos que vocês, no geral, conseguem produzir com essa reciclagem? A gente só faz a triagem desse material, aí repassa para indústrias. Ah, você faz a separação, tudo? Isso, a gente faz toda a triagem, que é tudo separado. Sacolas, plásticos, tudo separado por cor. Papéis, tem vários tipos de papéis que não podem ser misturados. Então, esse trabalho hoje de vocês, que já é referência aqui no Piauí todo, quem, no caso, está ouvindo a entrevista e quiser também ajudar o trabalho do Emaús, o que tem que fazer? Como é que devem proceder? Pode entrar em contato pelo telefone 32 34 92 99 e deixar o endereço que a gente faz a coleta desse material. No caso, vocês têm parcerias também, né? Antes aqui de começar a entrevista, você falou a relação dos condomínios. Como é que é essa relação de vocês com entidades, em geral? A gente faz coleta de alguns condomínios aqui em Teresina. Alguns órgãos públicos também já doam esse material reciclável para a gente. Tem parcerias como o TRE, a gente recebe material reciclável. Instituições, no caso. Isso também. Tem parceria com instituições. Me diz uma coisa, no caso, uma pessoa comum, eu estou lá na minha casa e, de repente, eu tenho essa cultura de estar já separando o meu lixo, né? Isso. E aí eu quero levar até o Emaús, quero, tipo, contribuir com o trabalho de vocês. Eu ligo, aí vocês vão na minha casa? Isso, a gente agenda uma coleta. A gente tem as coletas de materiais recicláveis, segunda, quartas e sextas e objetos usados às terças e quintas. Ah, é? Você falou que tem muitos objetos que as pessoas ligam para lá e doam também, né? É que materiais que poderiam estar sendo... Dá exemplo deles aí, para a gente ir na parada. Reaproveitado, a gente recebe objetos usados, televisões, geladeiras. Eletrônicos. Eletrônicos em geral, a gente recebe. Móveis também? Móveis também, a gente recebe muito. Sofá, o que tiver em casa aí... Isso, tudo é reaproveitado. A gente tem um bazar lá na nossa comunidade. Ah, entendi. E depois desse trabalho todo de coleta, separação, triagem, tudo direitinho. Isso. Reaproveita o que dá para reaproveitar ali. Reaproveitar dentro da comunidade. Entendi. Ocupa as pessoas, né? É. Pessoas carentes que não teriam condições de ter um bem, que hoje em dia custa caro, a gente recebe, a gente reforma e vende a um preço mais sensível para manter o projeto. Para manter o projeto e, de certa forma, dá uma satisfação ali para quem a gente está adquirindo, na verdade. E fica... Dá um exemplo aí na prática aí, vamos lá. Vocês pegaram um sofá. O que é que vocês vão transformar ele? Como é que é? Isso. Reaproveitar... Vai, explica para a gente. Quando a gente... No momento a gente não está tendo oficinas diretamente na entidade, mas tem pessoas que a gente recebe sofás, assim, aí eles compram e revendem, gerando trabalho para outras pessoas, não diretamente no grupo, mas pessoas fora da comunidade. Então, é algo que movimenta muita coisa, né? Isso. Muitas famílias, essa questão da renda também é importante e o trabalho que vocês fazem de conscientização em relação ao reciclagem. A palavra de ordem hoje em dia é reciclagem? É reciclagem, com certeza. Vocês defendem isso mesmo? Tipo, também as pessoas que procuram, vocês tentam tratar essa questão da conscientização em relação à preservação do meio ambiente? Isso, com certeza. Quanto material, eu não estaria indo para os lixões hoje, mais ou menos. Lá na nossa comunidade mesmo, a gente, na faixa de 30, 40 toneladas, a gente consegue por mês, que estaria sendo colocado em lixões, prejudicando o meio ambiente. É um trabalho muito importante que a gente faz. Não, isso se faz necessário, né? Hoje, a atuação do trabalho do Emaús, no caso, é Teresina ou também outras cidades são beneficiadas com essa ideia que vocês já implementam em reciclagem? Isso, a gente está mais focado mesmo aqui na capital, em Teresina, mas a gente está tentando desenvolver esse trabalho já se expandindo para altos. A gente começou o projeto lá, ainda está um pouco pequeno, mas está caminhando também com esse mesmo foco, com a reciclagem. Entendi. Aí funciona ali na Pissarreira, né? Onde mais ou menos aí para os nossos ouvintes se localizarem? Fica na Rua Genipapo, número 2389, Samap, no loteamento Sol Nascente. No loteamento Sol Nascente. Isso, Samap. Chegando lá naquela região, ali do loteamento, as pessoas podem perguntar, né? Isso, pode. E ir lá conhecer também o trabalho de vocês, é importante isso. Tem muitas pessoas que, às vezes, a gente, que eles querem retirar o material e a gente não está tendo um horário certo para eles, podem pegar e deixar também na entidade. Pode se deslocar, né? Isso, a gente sempre recebe pessoas lá também. E o que eu achei interessante, quando eu peguei aqui o roteiro, né? Que a nossa produtora Liana nos trouxe aqui, tudo direitinho explicado, falando que a temática da entrevista seria falar sobre reciclagem. Eu falei para a Liana, é muito importante para os nossos ouvintes, porque esse trabalho de conscientização tem que ser algo, assim, compartilhado por todos, né? Principalmente para as crianças. E hoje em dia, na verdade, as crianças é que nos dão um exemplo, né? Você vê aí a criançada, tem alguma coisa em casa que, de certa forma, dá para ser reaproveitado. E elas mesmo sugerem, né, mamãe? Doe para alguém. E aí você começa a ver, diminuir aquela questão do lixo em si, sendo jogada em terrenos baldios, né? Sendo despejada aí nas calçadas das casas das pessoas. É uma coisa que dá para você compartilhar. E esse talvez seja a mensagem do Emaús. E como é que é lá o relacionamento dos familiares, da satisfação deles em trabalhar nessa conscientização lá no Emaús? Hoje, das vezes, quando a gente tem algumas entrevistas lá, as pessoas perguntam o que é que eles sentem. Eles sentem que materiais que poderiam estar prejudicando o meio ambiente. Ele está fazendo um trabalho nessa linha. Eles se sentem muito satisfeitos. Você está há quanto tempo lá? Eu estou desde 2000 que eu faço parte desse projeto. Então você já conhece como um todo, né? Bastante. O meu pai é um dos coordenadores lá. Seu pai é uma das pessoas que estão à frente lá do Emaús. À frente da coordenação do Emaús. Então vamos lá. Para quem quiser ajudar a entidade Emaús, vamos dar uma reforçada agora. O que deve fazer e como deve aí proceder. Pode entrar em contato pelo 32 34 9 2 9 9 ou 94 0 7 18 89. Pronto. Também, se quiser, pode deixar no endereço na rua Genipapo, número 23 89, loteamento só nascente, bairro Samap. Entendi. Me tirando dúvida, Gilegan, tem já essa questão da rede social, vocês já estão utilizando, negócio de Instagram, Facebook? Isso, a gente tem e-mail, tem Facebook, a gente tem também. Passa aí o endereço aí, para quem está em casa. O nosso e-mail é Emaús Trapeiro de Teresina, arroba gmail.com e tem o Facebook também, Emaús Trapeiro de Teresina. Aí lá tem mais informações, caso as pessoas se interessem em querer ajudar, participar, está aberto aí, né? Isso. Pronto. Quero agradecer sua participação aqui, Gilegan Ferreira, ele que é um dos coordenadores lá do grupo Emaús Trapeiro, que faz um trabalho belíssimo aqui na cidade de Teresina e aqui falando, disse que já está aí com o projeto para uma possibilidade muito grande de chegar na cidade de autos, né? Com trabalho de reciclagem, conscientização aí e proteção ao meio ambiente. Muito obrigado e transmito o nosso abraço lá aos profissionais que hoje estão atuando, as famílias que fazem lá o Emaús e somos aqui parceiros. Sempre que tiver necessidade de divulgação, você pode contar aqui com a gente. Um grande abraço, bom trabalho para você.